Dois mil e sempre I am here, estou aqui, popa, sem blefe Minha essência expandi, my name is Jeff Mais um gordão chefe, no flow que faz cash No trap, algum pep não quis click e clack Desvendo a trama, uns vacila e eu rimo Só tinha duas grama, nós torceu quatro fino As dona fica insana com a pegada do menino Não sou o Dalai Lama, sou o atual paladino Se fosse pra não chegar mais além, melhor que não fosse Ainda para e curto um ruten, música me trouxe O homem vale os cavalos que tem, então quero ver 12 Viar mais top, chama de meu bem, perdendo a pose Se fosse pra não chegar mais além, melhor que não fosse Ainda para e curto um ruten, música me trouxe O homem vale os cavalos que tem, então quero ver 12 Viar mais top, chama de meu bem, perdendo a pose Meu estilo não é cênico, transparente e polêmico Su rap é terapêutico, bico e sou farmacêutico Vendo remédio e esse causa dependência Minha overdose não mata, traz boa influência Ô maldade sai daí, vou te varrer daqui Tiença acabou no lixo, pique gari Tô sempre de antena, gladiador de arena É um assalto, mãos pro alto, vim roubar a cena Quer rap então tá teno, monstro no flow sou memo Questiona meus ideais, quanto tô te devendo Esse é meu Weedy V-Hun, direito de pedestre Pisa em mim, destraçalho, pique mina terrestre Se fosse pra não chegar mais além, melhor que não fosse Ainda para e curto um ruten, música me trouxe O homem vale os cavalos que tem, então quero ver 12 Viar mais top, chama de meu bem, perdendo a pose Se fosse pra não chegar mais além, melhor que não fosse Ainda para e curto um ruten, música me trouxe O homem vale os cavalos que tem, então quero ver 12 V.A. mais top, chama de meu bem, perdendo a pose Inveja é o contrário de lutar pra conquistar Defende sua causa, tio, mas vai morrer pra lá Quem não a junta espalha, mó falha Só quer colar com a nata, mas a nata um dia qualha Sou extensão da família, amizade é coisa rica Treta no rap, pra que rimar futrica Porque o tempo é muito curto pra perder com besteira Fatia é muito grande, supri a maloca inteira Seu sangue é vermelho, o meu também Peito de aça é mosca branca, causou, vai pro além Dissensão é pros cuzão, porque aí na moral Nós somos tudo orgânico, mesmo material Tudo pro mesmo buraco, se demorar cheira mal Skinhead nazista no inferno é prato principal Sucesso gera inveja, inveja gera desgraça Não vai contar vantagem, curte sua vibe no extravasa Difícil jogar com a 10, não entrar no time Deus provou do bang, tirou asa e bota o chifre É o atropelo Joe, no sapatinho caindo, matou Pro mal não tem coberto, o próprio lock se alastrou Desde pequeno, cresci nessa intenção, já vim sabendo Lá em cima do piano tem um copo de venenos Língua solta, jacaré que mosca vira bolsa Olha a boca, quem tá pra conversa é pai de moça Não mosca, piranha, jacaré na dor de costa Coletividade na humildade, cê desossa Se fosse pra não chegar mais além, melhor que não fosse Ainda para e curto um ruteim Música me trouxe O homem vale os cavalos que tem Então quero ver doze Vê a mais top e chama de meu bem Perdendo a pose Jeff My house e produções É som de rua, nego Chave mesmo, Joe Chave mesmo, soul Chave Chave mesmo, soul 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 Chave mesmo Obrigado.